Atenção! Larguem os instrumentos e recebam seu novo amiguinho! Comprimente sua nova amiguinha! Salsa! Bebê Salsa! Salsa! É Salsa! É Salsa! Muito bem, crianças! De volta aos exercícios! E um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Salsa! Não, não! É hora de fazer ginástica, não de dançar! Me acompanhe! Ai, a gente continua atrás das outras creches! Um, dois, três, quatro! 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 Vou-vos lá. Ah, eu vou lá. Ah... Ah! Ah... Ah! 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 Ai, ai, ai. Souza! Souza! Hum? Este é o novo amiguinho de vocês! O que? Bebê espião! Ah? Ah! Ah! Ei! Bah! Ah! 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 Deixa eu te ver com a luta, e vai te ver com a luta, e vai te ver com a luta, e vai te ver com a luta. E vai! Ah! Peguei vocês! Da, oh! Eeeewww! Ahahahah! Hum! Ahahahah! Hum! Hum! Ahah! Ah! Ahah! 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 Ah! Ah! Uh! Hum! Uh! Uh! Ahah! Uh! 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 Que barulho chato foi esse? Eu falei pra fazer em silêncio, crianças Eu tô ocupada, então façam o que eu pedi Tá legal, vocês me pediram Eu tô ocupada Não me abalhe Eu adoro Esquirem Eu acúo 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.